Moradores do bairro Floresta, região leste de BH, estão assustados com a violência. Carros e apartamentos estão sendo arrombados. Tudo registrado por essas câmeras, que não são de segurança, são só de registro. Mais um lá que você vai ver, vamos lá. O carro branco está estacionado do lado direito do vídeo. Um homem encostado no veículo parece fingir falar ao celular, enquanto arromba uma das portas. Em seguida, ele se afasta e os comparsas entram em ação. Do outro lado da rua, um dos criminosos até mexe numa sacola de lixo na calçada para despistar. Depois, ele atravessa a rua e vai até o carro. O suspeito abre o porta-malas. Enquanto o ladrão vasculha o bagageiro do carro, outro criminoso se aproxima e entra pela porta do passageiro. Não demora e o suspeito sai com algo coberto com uma sacola de lixo. Ele está furtando um colete à prova de balas da polícia civil. Este morador recebeu o vídeo e ficou impressionado com a ousadia dos ladrões. São ações coordenadas. Eles têm todo o conhecimento já de como agir. São grupos que têm bastante conhecimento do que fazem. Os bandidos recorrem vários outros pertences no carro e vão embora levando até o estepe. Nem as câmeras de segurança instaladas na rua intimidam os criminosos. E olha que é possível ver o rosto dos suspeitos com muita nitidez. O carro estava estacionado exatamente neste ponto da rua Bueno Brandão, no bairro Floresta. Pelas imagens, dá para perceber que três homens participam do furto. O primeiro coordena toda a ação e arromba o veículo. Os outros dois entram e fazem a limpa. Nenhum deles ainda foi preso. Na rua Salinas, há menos de três quarteirões do local onde o carro foi furtado, outro crime. Dessa vez, são dois ladrões. Um deles observa os imóveis na rua. Ele escolhe um alvo e, logo depois, recebe a ajuda do comparsa para pular o portão do edifício. Enquanto está do lado de dentro, o comparsa dá cobertura, vigiando a movimentação na rua. Ele chega a tentar se esconder na rampa de uma garagem. Por um instante, até se agacha no escuro, mas desiste e volta para a rua. O ladrão que invadiu o prédio entrou em um apartamento, no primeiro andar, passando por uma janela. Sem acordar a moradora, ele vasculhou o imóvel e fugiu levando dois notebooks e uma caixa de som. No prédio em frente, os criminosos agiram da mesma maneira. Invadiram o apartamento enquanto os moradores dormiam, pegaram a chave do carro e fugiram pelo portão do estacionamento. No bairro Floresta, na região leste da capital, a farra dos ladrões, de dia e à noite, tem tirado o sono da população. Independente da situação, eles estão agindo em total descrédito com a justiça, com a polícia. Pois é, nós entramos em contato com a polícia militar, mas até o momento não tivemos retorno.